Lula é um ladrão, corrupto, um vagabundo que não vale a merda que faz no vaso. Sim, eu tô falando isso e repito aqui e assino embaixo se precisar. Me processa, Lula. Vamos falar sobre esse jornal aqui que falou que quem falar que Lula é ladrão a partir de hoje vai ser processado pelo Lula. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida pelo Rick. Obrigado aí ao Rick que sugeriu a notícia e obrigado a você que tá assistindo aqui ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, chega a ser muito engraçada essa história. Tá na cara que esse jornalzinho aqui, Tribuna da Imprensa, que eu confesso que eu não conheço, tem um viés aí lulista, petista, e eles colocam uma notícia aqui que é falsa, é inverídica. Ela diz o seguinte, que STF autoriza Lula a processar quem chamar ele de ladrão, vale a partir de hoje em caps lock. Ele bota uma foto do Lula aqui com o inocente, caramba, bicho, pega muito cara de pau, cara. Vamos entender essa história aqui. Eu acabei de chamar Lula de ladrão, mas chamo de novo. Lula, você é um ladrão. Ok? Agora, beleza. O Lula pode me processar? Pode. Ele pode me processar. Sabe por quê? Porque existe um princípio chamado princípio da inafastabilidade da jurisdição, que quer dizer que qualquer pessoa pode processar qualquer outra pessoa por qualquer motivo. Entrar com um processo contra alguém é seu direito. Você pode ir lá e pode entrar com um processo contra alguém. E isso vale, inclusive, para a justiça privada. Você pode iniciar um processo contra qualquer pessoa, sobre qualquer caso. Por quê? Porque o processo é justamente para ver se você tem razão naquilo que você pede. Você não tem como impedir a pessoa de processar outra pessoa. Porque, senão, como é que você vai saber se aquele caso era um caso verdadeiro, se tinha algum fundamento ou não tinha fundamento? Então, pela simples lógica, tanto na justiça privada quanto na justiça pública, na justiça estatal, você tem o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que quer dizer que nenhum caso pode ser eliminado a priori. Você sempre tem o direito de processar quem você quiser. Então, o Lula pode processar quem chamar ele de ladrão a partir de hoje, ou a partir de ontem, ou a partir de qualquer dia? Pode, é lógico que ele pode, ele sempre pode. Não tem problema nenhum. O erro aqui está, STF autoriza Lula. Não, quem autoriza Lula a processar qualquer um que chamar ele de ladrão é o fato de haver a inafastabilidade da jurisdição. Todo mundo pode processar todo mundo. A questão toda é, vai ganhar o processo ou não? Esse processo vai resultar em alguma coisa lá no final das contas ou não? Essa que é a grande questão. Existe uma tendência das pessoas de achar assim, que entrar com um processo já é uma coisa que já bota outra pessoa como culpada. Quando não é, qualquer pessoa pode entrar com um processo contra qualquer outra pessoa, por qualquer motivo aleatório que ela ache. A questão toda é, se for realmente um caso em que não tenha justiça, aí a justiça consiste justamente em definir se aquele pedido faz sentido, se realmente violou a propriedade privada da pessoa, se violou algum contrato privado entre as pessoas, enfim. Se violou alguma coisa, se realmente há um dano ali. Isso é que consiste no processo jurídico. Você não pode impedir antes disso. Então, sempre você pode processar qualquer pessoa. Pode ser que o Lula me processe por eu chamar ele de ladrão? Lula, você é um ladrão. Pode ser que ele me processe? Não tem problema nenhum. Eu tenho plena consciência que isso não vai dar em nada. Olha só, por que eu digo isso? Porque, repara o desespero do pessoal aqui de tentar pintar o cara como inocente. E eu lembro sempre que, embora o STF tenha acolhido a questão da suspeição do Moro e a mudança da jurisdição lá da 13ª vara, nenhuma dessas duas coisas implica na inocência dele. Não há inocência privada no caso. Então, eu chamar ele de ladrão, eu estou externando a minha opinião pessoal sobre o que eu acho dos fatos. Existem evidências nesses processos de que houve culpa do Lula e da Dilma? Sim, existe. A Dilma não está sendo nem processada, no entanto, eu chamo também. Dilma é uma ladra. O PT é uma organização criminosa. Então, eu disse isso. É a minha opinião. Existem elementos nesses autos que ainda não chegaram na conclusão final que suportam a minha visão da coisa. É a minha opinião disso e é meu direito expressar essa opinião. Posso ser processado por isso? Posso. Existe chance de eu perder esse processo? Meu amigo, só se tiver juiz lulista. Porque se o juiz julgar de acordo com a lei, não tem essa chance. O que o jornal faz aqui? Ele fala que não que não sei o que lá, porque desde o HC 164-493, que não pode mais, o STF autorizou Lula a processar quem chamar ele de ladrão, não sei o que lá. Aí, eles repetem aqui todos os argumentos dos advogados do Lula. Então, os advogados do Lula falam um monte de coisa sobre como o Moro é parcial e não sei o que lá. Só tem um detalhe. Esse tipo de parcialidade, o fato de terem definido que Moro foi parcial, não quer dizer que Lula seja inocente. Lembra? As acusações que estão lá, as provas que tem no processo, todas continuam valendo da exata mesma forma e podem perfeitamente embasar uma decisão, uma opinião de um cidadão comum, como eu, como você, como qualquer um, de achar que Lula realmente é um ladrão. A dica que eu dou para vocês é, existe um cuidado jurídico de sempre falar em termos de atributos, de adjetivos, nunca dizer que é uma ação. Você falar que fulano é ladrão é uma coisa ok. Você falar que fulano roubou alguma coisa, qual a diferença? Eu usei um verbo. Isso pode se tornar mais complicado em termos jurídicos. Então, lembre-se, Lula é ladrão. Pronto. Eu estou atribuindo essa qualidade a Lula, é uma qualidade que, na minha opinião, existe. E eu não vou atribuir nenhuma ação a Lula, eu não vou falar nenhum verbo, porque isso pode ser mais complicado no tribunal. Existe a possibilidade de você ser processado mesmo usando um adjetivo? Existe, lógico que existe. Como eu falei, qualquer um pode processar qualquer um por qualquer coisa. E decisão de juiz, em princípio, você pode perder. Não tem chance, não tem jeito. Agora, claramente, o que eles colocam aqui é uma tentativa meio que desesperada de fazer as pessoas pararem de chamar Lula de ladrão. Não vai rolar, meu amigo. Lula é um ladrão do caramba mesmo. Aqui, se você olhar a peça efetiva, o acórdão aqui, não tem nenhuma novidade. É aquele acórdão em que a segunda turma do STF julgou a parcialidade do Moro. Todo mundo sabe o resultado. Se você ver o resultado final aqui, de fato, Lula ganhou a decisão. A apresentação do Nunes Marques e a ministra Carmen Lúcia, e com a ratificação do voto da Carmen Lúcia. Lembra essa história? Ela mudou o voto dela. Uma situação bem estranha, mas enfim. Ficou vencido Edson Fachin e o próprio Nunes Marques, então deu 3 a 2 o voto. E, portanto, rejeitou, por maioria, determinando a anulação de todos os atos decisórios praticados pelo magistrado no âmbito da ação penal, que é a ação penal do triplex do Guarujá. Ainda não é do sítio de Atibaia, ainda tem a ação do sítio de Atibaia, ainda. Então, de qualquer forma, mas de qualquer forma, não está valendo. O Lula está elegível, por quê? Porque houve também o deslocamento da competência da 13ª vara de Curitiba para Brasília. Isso também anulou todas as decisões nesse processo. Então, do jeito que está hoje, no final das contas, o Lula está, sim, elegível. Isso quer dizer que o Lula é inocente? Não, evidentemente que não. As provas estão lá. Existem amplas provas no processo. Existem inúmeras provas no processo que qualquer pessoa, eu, você, qualquer um, pode ler e pode formar a sua opinião particular sobre o caso. E é o que eu estou falando. A minha opinião particular sobre o caso é que, sim, Lula é um ladrão. Ele é culpado disso daí. E, no final das contas, o fato dessa decisão da STF ter deslocado a competência e mesmo ter declarado que Moro é a parcial, não quer dizer que a decisão não seria a mesma. Eles tiraram o Moro. Em tese, outro juiz vai decidir esse caso. Veja, é lógico, a gente sabe que isso vai acabar caindo em prescrição. Essa decisão da STF matou a Lava Jato. Infelizmente, é o que a gente está vendo, porque todo esse processo vai começar do zero e até um novo juiz começar a julgar esse caso, você vai ter um tempo muito grande e, mesmo, ainda tem um problema, ainda tem um fator do juiz que for pegar isso daí vai ter o medo de sofrer represália, tal como o Moro sofreu, de forma que, no final das contas, o mais provável é que sente em cima desse processo e deixa a coisa toda expirar, vai haver a prescrição do crime e acabou tudo, não vai ter condenação nenhuma para o Lula. Isso é a visão mais próxima do que a gente tem agora. Isso muda o fato do que aconteceu? Não muda. Isso impede você de ter uma opinião sobre o Lula, que é que ele é um escroque, que ele é um ladrão, que ele é um corrupto, vagabundo? Não, não tem nenhum motivo para isso. É a sua opinião em particular sobre isso? É o direito seu de falar sobre isso também? Quer dizer que não pode me processar? Lógico que ele pode me processar. Qualquer pessoa pode processar qualquer pessoa, mas não tem sustância esse tipo de processo. Não faz nenhum sentido pelo que está dito aqui. Em momento algum, eles autorizaram Lula a processar pessoas. Isso aqui é só o pessoal desesperado, porque sabe que Lula não tem chance nenhuma na próxima eleição. Fatalmente, embora eles tenham botado aqui um negócio inocente, não, não foi essa a decisão da STF. É só ler aqui, não foi essa a decisão deles. E é lógico que vai chegar a eleição de 2022 e o pessoal vai lembrar claramente de todas as evidências, todas as provas que estão lá no processo. Não vão usar o termo que eu usei aqui, mas vão usar outros termos para descrever o que ele fez durante a presidência dele. como o PT aparelhou o Estado brasileiro inteiro para roubar dinheiro para o Lula. E isso é um fato. E lembra, é o que eu falo para vocês. Eu, como libertário, não me importo para onde vai o dinheiro. Corrupção, para nós libertários, faz muito pouca diferença. Uma vez que o dinheiro foi roubado de mim via impostos, para onde vai esse dinheiro não faz nenhuma diferença. O crime do Lula, na minha visão, não tem nada a ver com isso daqui. O crime, o pior crime do Lula, é ser socialista. É querer um Estado grande, é querer controlar a vida das pessoas. Isso é o crime dele real. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.